Boa tarde pessoal do Facebook e do Instagram Boa tarde aí todos os meus seguidores Obrigado aí seguidores do Instagram que tem 10 mil seguidores Obrigado pelos seguidores do Facebook Que tem 5 mil E obrigado também pelos seguidores do Youtube Eu me chamo Ifa Mureuawuiemi E agora nesse exato momento Estou no templo Alaeréu, Beatei, Fairei e Ifa Mureuawuie Pessoal a gente está aqui Concluindo aqui o terraço Certo no lado esquerdo aqui do vídeo Vai ser os quartos né Para o pessoal chegar e dormir O terraço todo feito na madeira Muito bom Vai até aquele pé de caju ali O terraço Vai ter aqui, tem dois banheiros prontos já Tá As coisas aqui estão se organizando Graças ao Lodomare a gente já fez rituais De chefar Já fez outros tipos de rituais aqui Tá tudo andando Esse templo que está sendo feito aqui na ilha de É porque assim é um conjunto de ilhas hein Do Ferre onde fica Itaparica Para cá 20 quilômetros é chamado Itairu Itairu é caixa prego de Itairu Aqui é no área de Mata Virgem Né Uma área de mata Temos aqui um rio Temos vários Várias nascentes aqui né É Engraçado que aqui tem uma área de pássaros Os pássaros chegam Uma pessoa vai usar um óculos Porque minha visão está meia debilitada Eu tenho sensibilidade nos olhos tá Já é uma hora da tarde É E aqui né Temos a natureza Temos pássaros O templo está ficando muito bom A questão do templo Esse vídeo Vai ser colocado no Youtube Tomara que meus filhos Que são em 14 estados do Brasil Vejam esse vídeo E logo logo a gente estará fazendo aqui uma Uma festa né De De comemoração De conquista De vitórias A gente vai fazer aqui um churrascão Certo Vai ter um Vai ter um ritual aqui Que todos os filhos do templo Alayaré ou Béaté Vai poder participar A gente vai Sacrificar uma vaca linda Aqui nesse templo Certo Vai Vai fazer aqui um churrascão lindo Maravilhoso Vai ter uma cervejinha geladinha né Guaraná e suco também Água mineral E água de coco Tá pessoal E logo logo Farei um vídeo Convidando Todos os meus filhos Que não é pra qualquer Babalaú né Tem 14 14 estados do Brasil Filhos de Ifá E sou muito grato Por Olodomar E ter me abençoado né Com a linda esposa De Fairei Uma linda esposa Que está aqui do meu lado E a gente está crescendo Juntos né E está dando tudo certo Graças ao Olodomar E chegou O Otá Contra os inimigos Não conheço inimigos Porque meus inimigos Já estão derrotados Sou filho de Obeate Filho de Exu Filho de Oromila Nasci para ser Babalaú E Estou muito feliz pessoal Estou fazendo esse vídeo aqui É um vídeo de felicidade É um vídeo de alegria É um vídeo de comunicado De alegria E Aqui nós temos 55 por 200 Né Dois campos de futebol diária Vai ficar muito bom Acredito muito que Vai ser um dos maiores templos De Ifá do Brasil Claro né Estamos em fase de construção Inicialmente Estamos construindo o básico Para poder Fazer rituais Mas É Garanto a vocês Que logo logo Um ano Dois anos Teremos aqui Uma grande instalação Vamos trazer Né O sacerdote Que É o sacerdote-chefe Né Para a gente Iniciar Os Itefá Itefá Né Itefá aqui no Brasil Itefá Vai ter Itefá Vai ter iniciação De vários orixás De vários cultos É Eu quero comunicar A vocês também Que eu tenho um templo Lá em Pernambuco Mas meu templo Lá era menor Era só para trabalhar Mas agora Estamos montando Aqui uma grande estrutura Aos poucos Com muito trabalho Com muita força de vontade Com muita dedicação E tudo isso É para o povo Do Nordeste Certo Conhecer O culto de Itefá Para o povo Do Nordeste E do Brasil Né Não só do Nordeste Mas Norte, Sul, Leste, Oeste Do Brasil E do mundo Aí Né Se os europeus Portugueses Espanhóis Franceses De várias nacionalidades Pessoas do mundo todo Vai poder vir aqui Para esse templo lindo Que vai ficar muito lindo Isso aqui Vai poder conhecer A cultura do Itefá Conhecer a cultura De Orixá Conhecer A energia Né Que Passa aí De gerações A gerações E vai ser um grande prazer Receber todos aqui Inicialmente Né Quero falar Para todos os meus filhos Aí do Brasil 14 estados do Brasil Né Na Europa Né Em vários cantos Do mundo aí Que Vamos fazer um ritual Aqui Vamos sacrificar Uma vaca Fazer um churrascão Tomar uma cervejinha Conversar besteira Certo E Ser feliz Não existe nada melhor Nesse mundo Do que ser feliz Felicidade Gente Ela é conquistada Ela não é dada De mão beijada A felicidade Ela é Tão importante Para a nossa vida Mas A gente precisa Eu vou fazer Um vídeo Sobre felicidade E vou falar Para vocês Vou passar Dicas Nesse vídeo Nesse vídeo Né Como conquistar Felicidade Como trazer Felicidade Para a vida De vocês Eu vou fazer Esse vídeo Tá Eu vou Aqui Já começar A refletir Eu tenho Essa tarde Linda Vou fazer Alguns ebóis Vou fazer Alguns jogos Alguns trabalhos E Vou fazer Um vídeo Lindo Certo Falando Sobre felicidade E como conquistar Essa felicidade Vou fazer Para vocês Aí Meus ouvintes Né Do facebook Do instagram E do youtube Mas eu quero Falar para vocês Que eu estou Muito feliz E não existe Nada nesse mundo Que consiga Destruir Essa felicidade Que está dentro Do meu coração Dentro do meu corpo Estou muito feliz Estou muito bem casado Graças ao Lodo Mare Certo E todas as conquistas Que chegaram Esse ano Do ano passado Para esse ano E que ainda estão chegando Que está na mão Do Lodo Mare E eu tenho certeza Que ele sempre vai abençoar Essa terra linda Que a gente está Colocando Esse templo cultural Certo Que vamos registrar isso Vai ficar para a história Do Brasil Templo Cultural Tradicional Yorubá Até mais Beijo para vocês Felicidade Beijo para você Beijo para você